Tchocoso mandou chegar o Bet aqui, ó, e aí Willy? E aí? Tá de boa? De boa, hein? Recebendo a galera na sua casa? É que, tem que seguir, né? Recebendo os parceiros, os amigos. Aí tem que fazer um vídeo zooso, né, Tchocoso? Ó o pratinho, ó, saladinha. Ó o pratinho do garoto. Saladinha, saladinha são 10%. Mas o Willy hoje fez a, hoje é Thanksgiving. Você que mora aqui mais tempo, explica a importância do Thanksgiving. Comer. Pronto, sua mulher falou tudo. Isso é o Thanksgiving, né? Chamar os amigos, não come muito não, porque tem que sobrar pra amanhã. Chamar os amigos pra comer. Não, Thanksgiving, hein? Ó o Samuels que não garante. Sai, o moço já tá querendo. Você quer que eu corte? Ô, saladinha, eu tô fazendo um vídeo zooso aqui, corta um pedacinho aqui pro mês, por favor. Que isso? Você quer comer um casco ou sem casca? Ó, só? Parece que tá bom, hein? É isso, é muito. É muito. Vai comer mesmo. Vai comer mesmo. É, gente divide no prato. Esquenta ou não. Ó, mas comida, graças a Deus, é o que não falta. Tchocoso já sentou ali, já achou seu lugar. Esse aqui é o Leandro, não é? Dá um tchau pra galera aí. Vocês já devem ter aparecido no vídeo do Tchocoso já, né? Um apetite pra todo mundo, que não é Thanksgiving, hein? E é nóis. E agradecer o Saldinha aí pelo convite. É, né? Ó, ó as patroas aqui. Oi, 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 oi. Dá um oi pra todo mundo. Oi. Saldinha já montou a árvore de Natal. O Saldinha já tá no preparativo aí também. Simon, você quer uma bacia? A panela aqui já é minha serventia já. Arruma uma bacia pro Simon aí, por favor. Cara, né? Quem fala, né? Não é magro assim, mas é só lombriga aí, né? Pra trabalhar um gatinho pra comer um leão. Por que você não gosta de você comer, o tamanho do seu prato? Fica filmado. É, né? O cara só fica filmado, você quer... Na hora que eu for comer aí ninguém filma. É. Deixa que eu vou filmar então, seu gatinho. Não, galera, mas é isso. Eu tô com fome aqui, todo mundo tá comendo. Daqui a pouco não vai sobrar nem pra mim aqui. Né, Simon? Tem que deixar um pouco pra amanhã, né? Tem que seguir e ver o famoso dia de ação de graças, né? Pra quem não sai. É, explica aí. E ainda tá faltando mais gente, né? A galera correu lá na Best Buy pra fazer a Black Friday. O Black Friday virou na quinta-noite, as lojas tão abrindo agora. O Best Buy abriu cinco horas da tarde. Porque antigamente dava muito problema. E todo mundo foi lá comprar televisão de 60 polegadas por 600 dólares, né? Pois é. Lembrando que a de quarenta é cento e trinta dólares. Quarenta polegadas é cento e trinta dólares? Cento e trinta. Mentira. Tô te falando, não vi na televisão. Certo e trinta. Galera, eu vou almoçar. Tchau, tchau pra vocês. Almoçar? Almoçar, jantar, nem sei mais. Depois nós voltamos. Tchau, tchau. E aí galera, chegando aqui na Black Friday, na Best Buy. O funcionamento tá lotado. Abriu cinco horas da tarde. Geralmente eles abrem meia-noite. De quinta pra sexta. Abriu cinco horas da tarde hoje. Vamos ver como é que vai tá lá dentro. Ó, a polícia tá ali pra manter o controle e tal. Aí gente saindo com televisão no carrinho ali. Vamos ver, tentar ver o preço das coisas aqui. Oi? Olha só, televisão de LED 32, 179. Tá caro ainda. 29 polegadas, 99 dólares. Amor, eu queria trilogia do Jurassic Park. Vê se você consegue achar. Pela vez eu comprei do Batman bem barato. A Apple nunca tem promoção, né? O que é isso aqui? Impressora. De 130 dólares por 100 dólares. Vamos andar, vamos andar. Esse daí veio do Texas, ó. Olha o chapéuzão do tio. O que mais que tem aqui? O que mais que tem aqui? Ah, jogo do PS4. Vamos ver o que tem de bom aqui. Deve ter mais nada. Esse jogo aqui nem empresta. Esse jogo aqui nem empresta. Você quer algum jogo? Não? Quanto que tá, não tem o preço, não? Eles falaram que o Lego é bem bacana esse daqui. Sim. Olha, jogam de dois players, amor. Vamos ver quanto é que vai estar lá na hora. Dá pra nós dois jogarmos. Acho que não vai levar o controle, não. Não tem necessidade, não, né? Olha o filme 3D, amor, ó. Achei um Jurassic Park, mas esse daqui eu quero a trilogia. Esse daqui é o último que saiu 3D. Aqui, ó, Game of Thrones, ó. Ó, Game of Thrones e Blu-ray, 30 dólares, tá barato. Caraca, meu, tá podre aqui, né? Comprar esse daí, mas vender lá no Brasil, 300 reais. Ó, Walking Dead. Ó, o último Planetas e Macatas ali. Ó, o último Planetas e Macatas ali, ó. O que tem aqui, ó. Se ele perder, ele não se ganha. Será que não tem ele na promoção, não? É, não. Deixa eu ver se tem pra cá, assim. Não acho, eu juro. Esse daqui, ó, esse quarto só, ele... Aqui, achei, amor. Ah, mas tá no regular price. Não tá no... 29 dólares? Sim. Fala que é 59? Ah, sim. Não, 29 dólares, era só um. Que isso? Senhor dos Anéis. Mas é DVD, mas daí não é Blu-ray, não. Aqui, esse daqui que eu quero, ó. Vocês querem? Esse daqui é meu. Qual que você quer? Qual que você quer? Coloca esse daqui, esse daqui do meio, de volta. Do meio, do meio, do meio. Eu não tenho certeza. Ok. O que mais que vocês querem, hein, galera? Pode falar que o Felipon aqui vai comprar tudo que vocês quiserem. Vamos passar tudo no cartão da patroa. O cartão dela da Best Buy é de 9 mil dólares de crédito. Diana Jones, amor. Diana Jones? Completo. Sério? Sim. Mas quer que compra, amor? Blu-ray. 4 filmes. Você acha que vale a pena? Quanto que tá o preço normal dele? Tá com 10 dólares de desconto só. É, mas é... Blu-ray. E depois a gente vê esse level, amor. Blu-ray? Nada. De nada. De nada. Vamos levar e pronto. É sim. Olha o Friends aqui, amor. Quanta caracassão. Caraca, como não? Mentira. De cento... É DVD, não é Blu-ray? Não tem Blu-ray, muito velho. Olha, de cento e quarenta e cinco dólares por setenta dólares. Você quer, amor? Quero. Pega tudo. Pega tudo. Pega tudo o que você quiser. Chega lá na hora de pagar, o cartão vai dar não autorizado. Declare. Declare. Ó, eu tenho essa daqui do Batman, eu já comprei na Black Friday do ano passado. Costou noventa dólares, tá por cinquenta. É muito top essa box do Batman. Pra quem não queria vir na Best Buy, né? Olha o que que já pegou aí. Ó, o povo tá com televisão no carrinho aqui. Caraca, meu. É a mesma que o cara saiu lá. Quarenta e uma polegada, deve estar super barato, então. Ah, essa daí, né? Ah, por isso que tá todo mundo pegando, ó. De seiscentos dólares por quatrocentos. TV LG, LED. Vamos ver quanto que tá aqui nós compramos, amor? Senão eu já venho aqui e devolvo. Sim. Brincadeira. Ó, Samsung, LED de quarenta e seis. Quatrocentos dólares. Tu topa essa estrela. Quantas polegadas é isso? Setenta e cinco polegadas. Não aparece nem tudo no celular. Ó, de cinquenta polegadas tá quanto? Ah, amor. O quê? A nossa foi muito mais barata. Porque, olha, a de cinquenta polegadas tá oitocentos e noventa e nove. Nós compramos a de sessenta polegadas por seiscentos e quarenta. A promoção tava melhor do que essa. Já foi embora. É, nem tem dela mais. Sorry. Ainda bem que deu tempo de correr e ir lá e trocar. Porque nós tínhamos comprado uma de quarenta e oito da Sony por quinhentos e vinte. Tá pesando? Tem que arrumar uma cestinha, amor. Vamos arrumar uma cestinha. Todo mundo só com televisão aí nos carrinhos. Ó. Ó essa daqui. Toca ele lá. A 297 de quarenta polegadas. Todo mundo quer. Todo mundo comprando só televisão. Ó que massa o Konguia. Deve estar lá no começo. Vamos lá. Você segura aqui, eu vou lá? Ela não quer me perder. Ó que bonitinho. Aí mostrar um pouquinho dos jogos do PS3. Olha quanto que tá esse Gran Turismo. Gran Turismo 5. Oito dólares. Caraca. Esse jogo aqui é muito da hora. Ele é do Playstation 2. Muito bacana. Onde é a patroa? Já sumiu. Ei, não posso desgrudar dela. Você não vai gastar. Tá ali, ó. Já cheguei. Comprar só umas coisinhas. Compramos mais filmes mesmo. Séries. Acho que é isso. Televisão nós compramos e... Aproveitamos e pagamos bem mais barato. Pensei. Não sei o que eu tô pagando, não. Pra passar roupa? É, tipo lava também. Que isso aí. Coisa de americano. Essa é uma fortuna. 500 dólares. Tem espaço lá em casa pra isso, não. Isso já é muito grande. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. E sábado nós estamos indo lá pra Lictá. ver se a gente aproveita uma neve. Usou o Lego Movie, um joguinho do Playstation 4. Jogo de duas pessoas. Pra brincar mesmo. Eu e minha esposa. A trilogia do Jurassic Park. E aqui é massa que vem com esse negócio. Ultra Violet. Você... Deixa eu tirar esse negocinho aqui. Você pode... baixar e deixar salvo no celular, no notebook, no iPad e tal. Pra você assistir depois. Mas não precisa da mídia. ver se a trilogia. Bem bacana. Tá lacrado aqui. Vem todos os três filmes. Claro que são três. A trilogia, né? Se eu... Indiana Jones. A aventura completa. Aqui, ó. Porra, abre esse daqui, por favor, enquanto eu mostro Friends pra eles. E Friends. Deixa eu colocar aqui. Esse daqui, ela já abriu e já quer assistir todas as dez temporadas hoje à noite. Você assistia Friends no Brasil, né, amor? Sim. Foi assistindo Friends que você aprendeu a falar inglês, né? Também. Ela assistia Friends e... Não tinha legenda? Como que era? Tinha legenda, mas ela prestava atenção no que eles estavam falando pra poder aprender inglês. Desse jeito. Bom, tá aqui todas as dez temporadas. Quanto que custou mesmo? Qual que foi o preço? De 145 por 65 dólares. As dez temporadas. Oi? Aqui era só três filmes, só quatro. Aí, ó. Esse daqui são quatro discos. Compramos só filmes. Ai, ó. Tá aqui, bem bacana mesmo. Você abriu o Indiana Jones aí? Vamos abrir o Indiana Jones aí. Friends. Lego. Cadê? Tá aqui. Ó. Aparece um livro. Que bacana. Muito bacana o material. O disco que tá aqui dentro. É Blu-ray, amor? É. É Blu-ray, caraca. Que massa. Vou passar aqui. Bota aqui. Bacana. Olha o tempo de desfalto. Só quer dormir, né? Olha. Pequenininha aí, ó. Tá aí só querendo dormir. Dormi, papai. Deixa eu dormir, querido. São quatro, ó. Quatro filhos. Não, aqui não. Não sei. Tá aqui. Ah, Jurassic Park. Ah, filha. Que top. Muito massa. Real way. Aqui, ó. Trabalho. Deixa aqui porque tá com serial, hein. Olha que massa. Mundo perdido. Jurassic Park 3. Nossa, muito top. Muito da hora. O que que vem aqui? O que que é isso aqui? Ah, tá bom. Não vem com muito encarte, não. Igual o do Indiana Jones. Tinha que vir. Muito simples. Mas é bacana. Linha do Batman, que vem com o brinquedinho. Deixa eu pegar o do Batman aqui. Segura aqui. Mostra a bagunça do quarto, não, uai. Não, não. Cadê? O do Batman. Cadê? O Batman saiu voando, hein. Mostra a bagunça do Batman pra eles. Deixa eu guardar isso aqui do Jurassic Park. Isso daqui, galera. Isso daqui eu comprei na Black Friday do ano passado. É a trilogia do Batman. É a trilogia do Batman. Olha que da hora. O primeiro aqui. Batman e o Guinness. O segundo. Cavaleira das Trevas. Já tem o filme. E tem o extra aqui. Olha o Coringa. Foi o Coringa mais massa que já teve de todos os Batman. E o Cavaleira das Trevas ressunge, né, amor? Acho que é sim. Acho que é sim. Esse daqui tem outro aqui. Esse de duas letras aqui, especial. Eu nunca nem vi. Só o filme. Tem mais um aqui também que é o quê? Especial. O Batman, bem. Além disso, ainda vieram esse daqui. Que é do último filme. Motinha. Que é do segundo, se eu não me engano. E esse daqui que é do primeiro. Acho que é isso a sequência. Se eu errei, vocês falam. E tem também, ainda, esse envelope aqui. Cheio de fotos e tal. Imagens. Olha que da hora. Tem essa. São os personagens do Batman. Coringa. Nossa, eu nem lembrava desses daqui. É o maior que é bacana. Dá até pra colocar no quadro, moldura, esses negócios. Colocar aqui no quarto todinho. Ah, é. Dá não, né? Bacana. Leio umas frasezinhas em inglês. Tá falando que não tem nada pra ter medo, mas tenha medo de você mesmo, amor. É isso? Não tá, amor. Dá uma lida aí. Acertei a frasezinha em inglês. É o diretor. Acertei a frase, amor? Mais ou menos. Mais ou menos. Qual que é certo, então? Não tem nada de que ter medo, a não ser o próprio nome. Não. Ó, e ainda tem esses livros. Esse livro aqui, ó. Caraca, é muita coisa aqui, velho. E a qualidade é muito boa. Ah, são stories. Bem na hora mesmo. Ó, o Coringa. Bem bacana. Esse daqui eu comprei na Black Friday do ano passado. Paguei, acho que não foi nem 30 dólares. Tá, muito barato. É isso, galera. Como eu falei, nós compramos isso. Porque nós já tínhamos comprado a televisão. De... Eu não quero mostrar a televisão. Porque tem muita bagunça aqui no quarto. Tem que dar uma arrumada. Lembra? Vou mostrar aqui. Ela vai brigar comigo. Enfim. Nós compramos a televisão de 60 polegadas. Tinha comprado a de 48. Aí saiu a de 60 polegadas. Bem mais barato. Aí devolvemos a de 48. E pegamos a de 60. Pagando 100 dólares só de diferença. Bem em conta. Deixa eu guardar aqui. Estão tudo guardadinho aqui. Os carrinhos aqui. E é isso. Passar o tempo todo na frente da televisão. Melhor coisa para aprender inglês. Mas eu fico vendo tudo em português. Sim. Aí ela fica brava. Não pode. Cadê a case do seu celular, amor? Cadê? O celular. Ela comprou essa case para o celular dela aqui também. Foi quanto? 7 dólares? Sim. 7 dólares. Bacana. Para a mulher é bacana. É isso. Tchau, tchau para vocês. Cara bonita nessa foto. Né, mãe? Sim. É? Também. Muito linda. Então tá, galera. Até o próximo vídeo. Lembrando que sábado nós vamos para a Leicitarro. Vamos ver. Você tem um Leicitarro aqui no negócio? Não. Não? Queria ver se ele está nevando. Mas eu vi que já vai estar nevando. Um abraço. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.